Música Aleluia Agora nós vamos ouvir a igreja, irmão Trabás Tá bom? Só a igreja, bem forte agora Música Só as mulheres Música Os homens, os homens, vamos lá A igreja toda, mais uma vez, louvado seja Louvado seja, Jesus Cristo E continua a batizar Com língua estrela Nós temos visto O dom celeste O pai vai andar Só quem tem glória para dar, dá um glória gostoso Que bom Aleluia, glórias a Deus Uma leitura bíblica E vamos estar Partindo para o momento Do louvor E o louvor hoje eu vou deixar com A dupla Hamilton e Marlene Que eu já quero apresentar Está aqui o pastor Hamilton Meu convidado Para estar trazendo aqui um estudo Hoje e amanhã E ainda é pouco Porque o estudo bom mesmo Tem que ser de quinta a domingo, né? Não é verdade? Está vendo, irmãos? Então, hoje vai ser só E amanhã Uma prévia Para sentir um saborzinho Aí depois ele volta Para começar de quinta até domingo O estudo Deus te abençoe, irmã Marlene Obrigado por terem vindo E o Enéas Seu filho que canta também Nós vamos fazer uma leitura da Bíblia Com o pastor Silvio Cardoso Júnior Aí depois o senhor já lidera Quem é que vai cantar Pelo menos Dois, três louvores Você fica à vontade Que nós vamos Ninguém está aqui para perder tempo Nós vamos ganhar bastante tempo Com esse louvor Você já O segundo louvor No segundo louvor Você vai semear a sua oferta Eu não sei se distribuir os envelopes Irmão José Se não é rapidinho Enquanto eles cantam, né? Aí os irmãos coloquem A sua oferta consagrada ao senhor Dentro do envelope Pastor Júnior, por favor Glória a Deus Meus irmãos A paz do senhor Jesus Ficamos de pé nesse instante Por gentileza Abra sua Bíblia No livro do evangelista Lucas Capítulo 12 E versículo 35 Alguns versículos em diante Lucas 12 Versículo 35 em diante Ouvamos a Deus pelo privilégio De estarmos na sua casa E excepcionalmente Esse final de semana Onde estaremos aqui Aprendendo um pouco mais Da palavra de Deus Um final de semana De estudo bíblico Isso é muito bom Porque Aprender nunca é demais, né? Especialmente a palavra de Deus Lucas 12 E 35 Todos acharam Amém? Vamos lá E sejam singidos Os vossos lombos E acesas As vossas candeias Sede vós Semelhantes Aos homens Que esperam O seu senhor Ao voltar ele Da festa De casamento Para que Quando vier E bater Logo Possam Abrir-lhe Bem-aventurados Aqueles servos Os quais Quando o senhor vier Achar vigiando Em verdade Vos digo Que se singirá E os fará sentar A mesa E chegando-se Os servirá E se vier Na segunda vigília E se vier Na terceira vigília E os achar Assim Bem-aventurados São os tais servos Sabei Porém isto Se o pai De família Soubesse A que hora Haveria de vir O ladrão Vigiaria E não deixaria Arrombar A sua casa Portanto Está em vós Também apercebidos Porque virá O filho do homem A hora Que não Imaginais Amém Deus abençoe Obrigado Pastor Júnior Vamos orar Com o pastor Lauro Schleser Neste instante Se eu não me engano É o pastor Da África Que está chegando aí Pastor Daniel É isso né Pastor Daniel Negenjo Da África Junto com Pastor de Foz Iguaçu Eles estiveram No rádio hoje Arruma um lugarzinho Para ele aí Samuel Para os dois Obrigado Por ter aceito O meu convite Querido Deus abençoe Amém Obrigado A igreja De uma maneira Toda especial Nesta noite Da Tua Graça Da Tua Benção Que o Teu Espírito Possa mover Senhor Em nosso meio Mover Cada vida Mover Cada coração Quebrantar-nos Diante Da Tua Presença Ó Pai Eterno Receba os louvores Que vão ser Entoados A Ti Nesta noite Também A Tua Palavra Que vai ser ensinada Senhor Que possamos Tirar proveito Sair daqui Edificado Senhor Para poder caminhar Mais uma Mais duas Mais dez milhas Na Tua Presença Ó Deus Nós entregamos Esta reunião Estamos entregando Nas Tuas mães Mãos Pai Em o nome De Jesus Para a Tua Glória Amém E amém Jesus Glórias a Deus Obrigado Pastor Amém Dá um abraço No teu irmão Aí querido Cumprimente Tem alguém Precisando apertar Pelo menos De mão Teu aí Isso Cumprimente O visitante Eu quero Pastor Marcondes Vai estar Chamando aqui Dando algum Anúncio Vamos lá Glória a Deus Glória a Deus Sente-se por favor A paz do Senhor Prazer rever Cada um dos irmãos E estamos aqui Para fazer Dois convites Um semanal E um anual O semanal Você já sabe A nossa grande Abençoada Escola Bíblica Dominical Todos os domingos Pela manhã Não só nós aqui Mas as diversas Igrejas espalhadas Por esse grande Brasil Amanhã pela manhã Estaremos aqui Estudando mais um capítulo Mais um tema Da nossa lição Todos são bem-vindos Das nove Às dez e meia Esse é o convite semanal O convite anual É para um mergulho Um pouco mais profundo Se a superfície do oceano Já é uma coisa linda Imagine mergulhando Mais um pouco Esse mergulho Vai ser Um simpósio Para pregadores E obreiros Cujo tema É sentados Para ouvir E que vai acontecer Aqui no nosso campo Mas é aberto Para irmãos E irmãs De todas as igrejas De todas as cidades Vai acontecer aqui De sete a nove De março É terça Quarta E quinta-feira Já é feito No meio da semana Porque os pregadores E obreiros Aí tem o final De semana livre Para atender As suas agendas Por isso que é feito No meio da semana Então Os nossos irmãos Aqui Programem-se Quem tem a sua Atividade secular E talvez tenha Alguma dificuldade Ainda dá tempo De se programar E participar Desse mergulho Onde estaremos Aqui estudando Temas muito profundos Com três abençoados Palestrantes Especialmente convidados Para estar conosco Aqui nesse evento E agora então Feito o convite Você pode fazer A sua inscrição Através do site Gideões.com.br Barra simpósio Ou conosco Aqui no escritório Deixaremos as fichas De inscrição Também aqui na nossa Secretaria do pavilhão E da igreja Os irmãos Não deixem passar Essa riquíssima oportunidade Agora nós queremos Pedir as crianças Que venham à frente Para orarmos por vocês Para que vocês Tenham o seu culto Ali separadamente Acompanhe aqui A sua liderança Alguma criança Sempre chega direto Lá depois Às vezes nós vemos Não muitas aqui Mas quando vai contar Lá do outro lado Tem cem crianças lá Parece que multiplica Mas as crianças Que estão aqui No momento Venham à frente Que nós queremos Abençoar As suas vidas Vocês já cantaram Já oraram Já ouviram a leitura E agora vão seguir ali Para receber um alimento Adequado para você São essas Estendam as suas mãos Para cá Irmãos Por favor Senhor Deus Em nome de Jesus Aqui estão os cordeirinhos Senhor Essas pequenas Mas grandes almas Também compradas Pelo precioso Sangue de Jesus Agora estão saindo Para ter a sua reunião E ali O teu nome Também será glorificado Nesses pequenos corações Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe Ótima reunião Para vocês Muito obrigado Pastor Ruel Deus abençoe Pastor Marcondes As crianças agora Serão encaminhadas Até a sala Onde elas terão O seu culto Eu quero Nesse instante Convidar Para chegar Até aqui O pastor Daniel Negenje Que veio da África Ele esteve No estúdio Hoje Nos visitando E trazendo um recado Que Deus mandou Entregar para nós Deus faz coisas lindas Viu Deus as vezes Quando a gente Menos espera Deus manda sair Deus manda sair um africano Meu sogro Lá de Angola E vim entregar um recado De Deus para a gente Aqui E eu chorei bastante Hoje no rádio Porque o que Deus Usou esse homem Para falar conosco Cada um ali do rádio Pastor Júnior Foi coisa forte Eu disse para ele Se ele tiver Agenda livre Para estar Cultuando conosco Que o pregador Está aqui Vai pregar sobre o apocalipse Pastor Daniel Mas eu ouvi você Cantando no rádio Hoje eu gostei muito No dialeto mesmo E quero dizer Irmãos Que eu já estive lá Estive na igreja dele Em Angola Assembleia de Deus Maculuso Irmãos Vocês sabem Como é que eles adoram lá O avião aterrissou Por volta das 5 e meia Da manhã Quando eu cheguei No hotel Que eu estava Com mais dois pastores Eles já haviam Se arrumado Tomado banho E de repente Eu fiquei por último Aí quando eu terminei De me arrumar Para descansar um pouquinho Bateram na porta do hotel Não era nem 7 horas da manhã Aí Eu estava preparado Porque oculto à noite Eu sabia que tinha muita gente Bateram na porta do hotel Do quarto Eu pensei que era Recepcionista do hotel Alguém Um mensageiro Aí eu olhei Um homem Assim como ele Terno Gravata Com a bíblia na mão Eu disse Pois não Ele disse Vim lhe buscar Para o culto Eu disse Mas é eu mesmo Não está equivocado Eu acabei de chegar Ele assim Você é pastor Eu disse Sim A igreja está lotada Aguardando O culto começa agora Eu disse Não é a noite Não É a noite A continuidade Do que começa agora A igreja está lotada A gente Tira um povo Para fora E começa o outro culto Emenda tudo Vai até meia noite O povo dançando E pulando No espírito Eu acordei Os dois companheiros Ei Que não é Brasil não Pula todo mundo Cansadinho da viagem Que nós atravessamos Oceano Atlântico Todinho E aterrissamos Na Angola E não nos deixaram Descansar Mas foi tão bom Parecia que a gente Tinha dormido Três dias direto Porque quando eu cheguei perto Pastores Da igreja Assembleia de Deus Maculuso Que a van que nos pegou lá Para levar na sua igreja Quando abriram a porta A van Estava um barulhão Tão grande Irmãos De glórias a Deus De línguas estranhas Uma glória de Deus Tão forte Aquelas irmãs africanas Aqueles irmãos africanos Dançando e pulando No poder de Deus E eles ficam O dia inteiro E não saem Só sai quando O pastor Francisco O presidente Que é seu primo Ele dá a benção apostólica Lá perto da meia noite Aí o povo Sai lentamente ainda E uma coisa Que me chamou a atenção Lá em Angola É que 90% Dos nossos irmãos lá Eles chegavam para mim E diziam Pastor O senhor poderia Botar sua mão na minha cabeça Que eu quero ser usado Pregador Igual aqueles pregadores Dos Gideões Todos eles E eu sei que Deus Já fez um rebulício Lá na Angola A prova está aqui Pastor Daniel Hoje Já é um homem Usado por Deus Por esse mundo afora Ele vive pregando E eu quero te deixar Dar uma saudação E cantar um hino Do dialeto de vocês Tá bom? Que queira a vontade Queridos Eu cumprimento a toda a igreja Brasileira Com o Azequele Cambote Eu disse Eu cumprimento a igreja Com a paz do senhor Amém Eu vou ter que traduzir Meu presidente Pastor 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 Evangelista Alexandre Pastor Adriano Os demais Obreiros do senhor Vou ter que traduzir Esse excelente Pregador da noite É meu Andalas de negócio Gimbim de tudo E ouço Eu disse Vai tudo bem Com o teu negócio Com a tua casa Com a tua família Quem crê nisso Diga glória a Deus Queridos Quando nós Trouxemos isso Em si Se vai tudo bem Dizia uma mulher Em que o profeta passava O profeta Ezequiel E aquela mulher Tinha um grande problema Alguém me ouve Diga amém Tá fraco Alguém me ouve Diga amém E não se assusta O angulano fala português Foro português Tem os dialetos Então eu vou me comunicar Com vocês Em poucos Nessa saudação Em português Amém E aquele profeta passava Meu presidente Pastor Reuel E expressou Dizendo para a mulher Vai tudo bem A mulher disse Vai tudo bem Mas de fato Em casa Tinha um grande problema Ela não trouxe O problema Para o homem Mas ela acreditou Que mesmo Ocultando o problema Que ela tinha E dizendo Que vai tudo bem A confiança Daquela mulher Meu presidente Pastor Reuel Bernardino E os demais obreiros Estava depositada Em Deus Talvez Você que está aqui Me ouvindo Em casa Ou Aí sentado Quantos são Os problemas Que Angola Já viveu Mas quando O pastor Reuel Passou É bem notório Que não é só Alegria Mas aí existe Muitos problemas Sobre existente Em africano Mas acreditamos Como o profeta Eliseu Passou Sobre aquela Vista Daquela mulher E perguntou Se vai tudo bem Ele disse Se vai tudo bem A presença Notória De Deus Fazia presente Sobre Eliseu Quando ela expressa Que vai tudo bem Pastor Adriano De fato Ela confiava Em Deus Quando o pastor Presidente Reuel Passou em Angola Ia muito mal Mas depois de ele Passar lá Muitos irmãos Foram abençoados E nessa noite Não vai ser diferente Eu lhe pergunto Vai tudo bem Você pode dizer Vai tudo bem Talvez vai mal Mas o Senhor Está te dizendo Que Deus vai resolver Aquele problema Quem crê Levanta a mão E dá um glória a Deus Vai, vai, vai Doze minutos Eu vou esperar Dois minutos De adoração Ao Senhor Eu vou esperar Dois minutos De adoração Ao Senhor Missões não se pode parar Esta obra Não pode parar O nome de Jesus É glorificado Senhoras e Senhoras Porque o cavaleiro Que tem o seu nome Na coxa Que está escrito No livro do Apocalipse Ele está abradando Está dizendo As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Quem crê Dá glória a Deus E quem não crê Vai continuar Dois minutos Levanta a mão Por bondade Dois minutos Só adorando Levanta a tua mão Levanta a tua mão Fecha os olhos Só por dois minutos Dois minutos Só Dois minutos Para Ele Dois minutos Para Ele Dois minutos Para Ele Estou vendo Pessoas chorando Deus está indo De encontro O teu problema Minha irmã Há muitos africanos Pastor O Senhor me deu A introdução Da saudação Há muitos africanos Vieram no Brasil Como escravo Construíram as grandes Metrópoles das Américas Sem a troco de nada Não vieram Como eu vi Em primo do Pastor Francisco A bordo De um avião De primeira classe Eles vieram Dentro dos navios Negreiros Eram judiados Batidos Quando eles pediam água Em vez de dar água Para eles Dava-se urina Para eles Escute por favor Os africanos Sofreram na época Da escravidão É uma opressão Demoníaca Escute Quando eles chegaram No Brasil Eles não foram colocados Como o Pastor Adriano Oliveira Por favor Fique em pé Pastor Adriano Oliveira Pastor Adriano Ferreira Que está me acompanhando Me dando toda assistência Pastor Presidente Eu não fui colocado Como fui tratado Igual um príncipe Eles foram colocados Dentro de uma senzala Não havia um culto Como esse Que nós vamos aprender Sobre Apocalipse Eles cultuavam Os deuses E praguejavam Amaldiçoando O Brasil Que os receberam E tratando Como escravo Eu glorifico O Senhor Jesus Que eu não venho Nessa maior base Missionária do mundo Como escravo Mas venho Como profeta Do Senhor E dizendo Que Gideon Gideon É uma porta Para o mundo Para a evangelização E por isso Que o pastor Levanta a mão E adora Dois minutos De glorificação Por isso Pastor Presidente Esta obra Não pode parar Eu vou esperar Você adorar Jesus Vou esperar Dois minutos Sou quem é livre Para adorar Nós somos livres Na África Por isso Que nós adoramos Pastora Presidente Esposa do Pastor Eu, eu Nós adoramos Na África Com alegria Porque uma vez Já fomos escravo Mas agora Somos livres Temos essa alegria Temos essa expressão Pastor Presidente Que o Senhor viu tudo Com os teus próprios olhos A nossa igreja Manda um candando Para a igreja brasileira Aqui Dos Gideon Missionário Assembleia de Deus De Camboriú A palavra candando Significa abraço Diga comigo Candando Mais forte Candando Ok Agora a igreja Ficou muito fraco Mais forte Mais forte Candando Significa Abraço aí Ah Jesus Isso nos faz Ser irmão Diga comigo Assim Shimaneno Mais alto Shimaneno Jeová Enumum Aquá Eu vou contar De um a três Vocês vão repetir O que eu ensinei Já que é um culto De ensinamento Do Apocalipse Mas eu vou ensinar Um pouquinho Da nossa língua Na África Vai de novo Shimaneno Jeová Enumum Aquá Um Dois Três Ei pastora Alexandre O senhor está Posso traduzir? Está muito fraco Posso traduzir? A tradução é Louvai ao Senhor Todas as nações Da terra Louvai a Deus Porque Deus é bom demais Posso ouvir um amém? E essa canção Que eu vou cantar A pedido do presidente Pastor Ele é a faixa cinco Ela é assim a música Gana Jesua Fileua Fuku Muka Kia Aí vocês Como coro Né? Segunda parte Estrofa Todo mundo vai repetir Gana Jesua Fileua Fuku Muka Kia Amém? Amém? A alegria do senhor É a nossa? A alegria do senhor É a nossa? Se tem força Fica em pé Então Se tem força Fica em pé Diga glória a Deus Mais forte Mais forte Diga glória a Deus Vai Irmão A pedido A pedido Nós na África Somos muito alegres Diga amém Amém Então você vai apertar A mão de dois irmãos Que estão do seu lado Diga sim A alegria do senhor É a nossa força Vai Número cinco Querido Vai lá Vai lá Vai Aperta a mão Retorno 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 Também Aperta 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 Bate palma Só quem crê que Cristo Ressuscitou Diga Oh glória Só quem é pentecostal Diga Oh glória Levanta a mão Aperta 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 Só quem crê que Cristo ressuscitou? Só quem crê que Cristo ressuscitou? Tá vendo? Só quem crê que Cristo ressuscitou? Só quem crê que Cristo ressuscitou? Não faço isso não, porque quando nós fizemos isso na África, nós estávamos dizendo, Jesus, tu tens poder para todos os espíritos na terra. Diga glória a Deus. Agradecido ao nosso presidente. Louvar a Deus e aos irmãos. Que Deus abençoe. Eu vou deixar esse DVD, esse CD, o meu presidente. Alguém me ouve e diga amém. Amém. O que tem nessa faixa musical, só deixei o CD. Amém. Vou deixar o DVD da nossa igreja. O CD ficou. O DVD ficou. Agora esse é o CD dessa música. Que bênção. Muito obrigado, meu presidente. Que maravilha. Obrigado. Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém. Não me faça passar vergonha, porque na África, irmão Luiz, arrebenta o teto, viu? Dê um amém para o africano. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor Daniel. Aqui você já tira uma base como vai ser o congresso dos Gideões esse ano, viu? Países e países vão estar presente. Várias bandeiras. E a África não jamais ficará de fora. Agora estará aqui o pastor Daniel cantando, pregando e vai ser uma bênção. Pode sentar, queridos, quem está em pé. Nós vamos receber agora o pastor Hamilton. Hamilton e Marlene. E vocês vão decidir, primeiro, chamar o Enéas. Pode ser o filho do pastor Hamilton, o Enéas. Venha louvar ao Senhor. Com esse louvor agora, já que o pastor Daniel já cantou, já deu tempo para todo mundo chegar. Você vai semear a sua oferta nesse instante. Os coletores vão passar a salva e nós vamos semear com este louvor. Aleluia. Siga o estilo do africano aí, viu? Amém. Deus abençoe. Sauda a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite. Adorar o nome santo do Senhor e aprender um pouco mais de outras culturas. A África é um país, é um continente abençoado por Deus. Aleluia. Também estar aqui com o pastor Roel, com os demais pastores, com o pai, com a mãe, Hamilton e Marlene. Pode soltar. Cantar o hino que é o título do meu CD, Madrugada, número 11. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado Senhor Jesus. Mais uma vez, você aqui, faz tempo que eu te prometi, não me esqueci. Eu escutei suplicar, pedindo benção sobre o teu lar, pra restaurar. Madrugada, ouço alguém clamar, noite calada, o teu sofrer, te faz chorar. E suplicar em meio a tantas lutas. Mas a vitória eu vou te dar, por te amar. E o teu lar, vou restaurar, é só acreditar. Eu sou Jesus, que muda a tua história. Oh Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. O tempo que já passou, você provou, do seu amor, e me adorou, hoje aqui, eu vou te dar, a benção que, venho buscar, neste lugar. Madrugada, ouço alguém clamar, noite calada, o teu sofrer, te faz chorar. E suplicar em meio a tantas lutas. Mas a vitória eu vou te dar, por te amar. E o teu pranto eu vou te dar, e o teu lar, vou restaurar, é só acreditar. Eu sou Jesus, que muda a tua história. Glória a Deus, meus amados, a paz do Senhor. Bom estarmos aqui, nesta noite maravilhosa, para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor, e aprender, e aprender da sua palavra. Estamos felizes, porque o Senhor proporcionou mais uma oportunidade, mais uma oportunidade de estar na sua presença, na sua casa. Enquanto aí fora, estão comemorando o carnaval, nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Não tem alegria maior do que a nossa. A nossa alegria não é passageira, não é momentânea, mas ela perdura por toda a eternidade, se nós ficarmos firmes na presença do Senhor. Por isso é bom, é bom estarmos aqui com o pastor Reuel, nosso amigo, a irmã Giane, essa família querida, os demais obreiros. Estar aqui para mim e a Marlene, sempre constitui um prazer muito grande, porque Camboriú faz parte da nossa vida. Aleluia! Nesta noite nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Quantos querem aprender comigo? Eu também tenho que aprender, eu não sou professor de nada, nem de ninguém. Nós juntos vamos aprender a palavra de Deus. Amém ou não amém? Nós vamos louvar o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Aleluia! Adoração número um. Eu também estou feliz nesta noite, como disse o Hamilton, para nós é um prazer muito grande poder estar aqui em Camboriú, a igreja que faz parte do nosso ministério. Pastor Reuel, que é como filho, né? Um amigo muito grande, é uma família que a gente conhece eles desde criança. E nós estamos felizes pela igreja de Camboriú. Nós vamos cantar. Pode baixar os microfones, irmão? Acho que está dando microfonia. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A igreja pode cantar comigo, tá, irmãos? Aleluia! Eu entrei no teu templo, Senhor Vim para te adorar Vim trazer Minha adoração Aleluia! Jesus Quero ao Deus pés pegar Olhar tua face Que glória pra mim Beijar os teus pés E poder te falar Dizer que te amo Com toda a minha alma Que glória e naldita Para a mí será Com milhões de anjos Renderam de louvor Se isto é sonho Não quero acordar Jesus Eu te peço Me deixe aqui Aleluia! Só para te louvar Só para te louvar, Senhor É só para exaltar o teu nome Estamos aqui só para o teu louvor, Senhor Glória a Deus Glória a Deus É só para adorar E curto o ar E o teu nome Aleluia! Cante conosco Bem alto, bem forte Olhar tua face Que glória pra mim Beijar os teus pés E poder te falar Dizer que te amo Com toda a minha alma Que glória e naldita Para a mí será Com milhões de anjos Renderam de louvor Se isto é sonho Não quero acordar Jesus Eu te peço Me deixe aqui Só para te louvar É pro teu louvor, Jesus Eu quero te louvar Aleluia! Aleluia! Eu quero te louvar Eu quero te louvar Jesus Ele merece toda a honra e toda a glória Ele habita no meio dos louvores Está entronizado entre os querubins Ele é o Senhor nosso Senhor poderoso Senhor maravilhoso Cheio de glória A Ele todo louvor Nesse exato momento Lá no céu Milhões e milhões Milhares e milhares Estão diante do trono Dando glória Aleluia! Você já deu glória a Deus Esta noite? Louvado seja o nome do Senhor Nós vamos então Dar continuidade Quantos estavam naquela noite Que nós falamos aqui do Apocalipse? Tem alguém aqui? Tem muito pouca gente Será que nós vamos ter que recapitular? É bom, né? Seria, né? Então nós vamos começar do começo Ah, meu irmão Apocalipse Livro da revelação Aliás, Apocalipse no original grego Quer dizer revelação A escatologia que é Tratado das últimas coisas As doutrinas das últimas coisas É um estudo profundíssimo Que requer muito cuidado Muito temor de Deus E dependência 100% do Espírito Santo Para Ele nos orientar Naquilo que nós vamos falar Aleluia! Nós não teríamos condições de falar nada Se não fosse a presença de Deus Nas nossas vidas É claro que tem que se estudar Se aprofundar E mergulhar dentro do assunto Para poder então Deus iluminar a nossa mente Glória a Deus Nós estamos vivendo nos últimos dias Da igreja aqui na terra Nós não temos nenhuma dúvida disso Nós estamos na iminência Do arrebatamento da igreja Logo, logo o mundo vai ter A maior notícia Que aqui no planeta Já pôde circular Em todas as nações da terra Qual é a notícia? Um povo acaba de desaparecer Aleluia! Você não crê no arrebatamento? É Eu creio Vivo Ele 24 horas por dia Quando chega a noite Eu digo obrigado Senhor Por eu estar vivo E Tu não ter voltado ainda Porque eu não quero ficar aqui O que vai acontecer Depois da tirada da igreja daqui Vai ser tremendo É pena que nesses dois dias Não dá para entrar no profundo Do que vai acontecer aqui Depois que a igreja for tirada Mas vamos ver o que é que Deus tem para nós Até amanhã à noite Aleluia! Para dar então início As nossas palavras Abra sua Bíblia juntamente comigo No livro do Apocalipse Capítulo 1 Versículo de número 1 E vamos então recapitular Para quem não estava aqui naquela noite Os acontecimentos Que levaram a surgir então O último livro Que foi aceito no cânon sagrado Que é o Apocalipse Foi muito relutado Por causa das suas alegorias Os símbolos que ele traz E as coisas que Para muitos Desconhecida Mas para aquele que o Espírito Santo Clareia a mente E revela Está diante de nós Descortinada Glória seja o nome do Senhor Apocalipse Capítulo 1 Versículo de número 1 Se tirar um pouco do reverbo Fica melhor o micrófise aqui Capítulo 1 Versículo 1 Diz assim Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente Devem acontecer E pelo seu anjo as enviou E as notificou a João Seu servo O qual testificou da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Cristo E de tudo o que tem visto Bem-aventurado aquele que lê Os que ouve As palavras desta profecia E guardam as coisas Que nelas estão escritas Porque o tempo está Um, dois, três de novo Porque o tempo está Pronto Meu irmão, faz dois mil anos Que essa palavra foi escrita O tempo está próximo Dois mil anos Veja como Aquele tempo já estava próximo Veja como nós estamos em cima Do arrebatamento da igreja Esses dias Esses Uns seis meses Oito meses atrás Deus me acordou de noite Eu não sei porque Deus gosta de falar comigo Amém por isso Deus me acordou de noite Numa madrugada Agora o cantor da África Lá vai ficar bem contente Porque Deus me acordou Numa madrugada Ele disse Eu quero falar com você Não dorme Não dorme Eu quero falar contigo Quem sou eu para dormir Quando Deus ordena Eu olhei para o lado A Marlene estava dormindo E ele disse para mim Não te preocupa com a minha filha Eu dei um sono pesado para ela Eu preciso falar com você Aleluia Você crê que Deus fala com o homem E o homem fica vivo? Ele disse Eu estou triste com o estado Da minha igreja no Brasil Eles Me colocaram pelo lado de fora De muitas das catedrais Que eles fizeram A minha igreja parou de orar Os programas Tomaram conta Da verdadeira santificação Do meu povo E eu estou Para o lado de fora De muitas das minhas igrejas E eu disse Senhor Com todo respeito Que eu tenho a tua pessoa Manda um avivamento Que nós tínhamos Nos anos 50 60 E até 70 Onde Era sacudida Pelo poder de Deus As igrejas na época Alguns se lembram disso? E sabe o que é que ele disse? Para mim Pastor Cláudio Nunca mais Avivamento coletivo Nesse país Nunca mais Ele disse Não Deus Não faz isso Tu vai tirar o teu espírito Do Brasil Ele disse Não Eu vou ficar com o meu espírito Só naquele Que tem coração aberto E humilde Diante de mim Eu vou derramar a minha glória Quantos estão aqui nessa noite E estão prontos Para Deus fazer isso? Aleluia Então eu tive a ousadia De perguntar E onde é que foi O avivamento coletivo? Sabe o que ele disse? Para mim cantor africano Continente Africano O que está acontecendo Na África Está sacudindo o mundo Eu disse Senhor misericórdia do Brasil Ele sabe o que ele disse? Para mim pastor Vocês tiveram 106 anos De oportunidade E não souberam aproveitar Jesus está para vir Buscar a sua igreja A qualquer momento Bem-aventurado Foi lido aqui agora Aquele que está Debaixo da graça E da misericórdia do Senhor E não se enreda Com as coisas desse mundo Aleluia Louvado seja o nome De Jesus Ele vem buscar um povo Especial Zeloso De boas obras Quantos vão subir E querem subir No arrebatamento Dessa igreja Logo ele estará voltando Eu acabei de ler aqui Aleluia A revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para mostrar ao seu servo João João estava Esse João aqui Conhecido como João Evangelista João filho de Zebedeu Zebedeu que era casado com Salomé Salomé que era a irmã da mãe de Jesus Então João e Jesus eram um primo irmão Parentes chegados Quando ele conheceu Jesus no mar da Galileia A beira do mar Em cima de um barco emprestado De seu amigo Pedro Ele nunca mais deixou de Jesus Ele se apegou a Cristo E segundo a tradição e a história Ele nunca casou Morreu solteiro Com mais de cem anos João conhecido como O apóstolo do amor O apóstolo a que Jesus amava Não é que Jesus não amasse os outros Jesus amava a todos Mas querendo ou não Meu irmão Tem aquela pessoa Que é mais chegada a gente Não adianta Tem aquele que se achega mais E João era assim Era o único que reclinava A cabeça no peito de Jesus E perguntava as perguntas Que os outros Não tinham coragem de perguntar Era o único discípulo Que esteve na frente da cruz Quando Jesus ensanguentado Depois de levar 39 varadas Mais de 20 golpes de azorrague Um chicote de couro cru trançado Com chumbo, ferro e osso na ponta Ao ponto do seu músculo Do seu coração ficar exposto E as meias artérias ficarem expostas Ele olhou para João e disse Filho, eis aí a tua mãe Apontou com a cabeça para a sua própria mãe E depois disse para ela Mulher E ela perguntou O que foi, filho querido E ele disse, eis aí o teu filho E a Bíblia diz E a história também Que João depois daquilo Recebeu Maria na sua casa E cuidou dela A igreja se expandiu A igreja nasceu no Calvário A igreja foi batizada no Cenáculo E a igreja se espalhou Por toda a Judéia, Síria, Samaria E foi aos confins da terra E chegou até nós No ano 50 da era cristã Aleluia João pega a sua tia Maria Sua mãe Salomé E sai de Jerusalém Rumo a Ásia Menor Hoje, moderna Turquia E fixa a residência Exatamente na cidade de Éfeso Naquela época Uma cidade importante Na rota marítima Do Império Romano Era uma cidade Onde passavam os navios De carga Era uma rota comercial Importante para os imperadores E para o Império Romano E João fixa a residência Na cidade de Éfeso E fica como pastor de honra Das sete igrejas Da Ásia Menor O Império Romano Dominava o mundo E os imperadores Começaram a ficar com medo E ódio Desse rei Que ninguém sabia Onde estava Mas que muita gente Estava aceitando Jesus Quem é esse rei Jesus? Quem é esse defunto? Para eles E para chegar no rei Eles tinham que passar Pelos súditos E meu irmão Centenas E milhares De cristãos Foram martirizados Perderam a vida Nos anfiteatros Nas arenas da terra E no Coliseu de Roma Não foi cem Nem duzentos Foi milhares de pessoas Aleluia Existiu quatro imperadores Que foram os mais terríveis Quanto a igreja Que foi Trajano Calígula Nero E Domiciano Quando João Fixou a residência Em Éfeso Sobe no trono De Roma Domiciano E ele baixa um decreto Logo que assenta no trono Não quero nenhum cristão No meu império Pensa como matar um crente E num dos seus aniversários Vem a comitiva romana Para Éfeso Para comemorar O aniversário do imperador Justamente com os jogos olímpicos O esporte mais preferido Daquela geração Daquele tempo Era a luta Era a luta de homem Com fera Homem com homem Eram escravos comprados E treinados Para morrer Lutando até a morte Chamado de gladiadores Eles não tinham Vontade própria Eles pertenciam Aos tribunos Aos ricos E ao próprio imperador Então eles tinham Eles tinham que lutar Até morrer E o mais fraco Morria Na frente do mais forte E isso era um troféu E naquele domingo Segundo a história A areia daquela areia Na de Éfeso Estava empapada De tanto sangue De homens e feras Que tinham morrido Para agradar Os que estavam na tribuna E a multidão gritava Ave César Ave César Cerrando o punho E dizendo Tu és o único Deus Que nós conhecemos Tu és divino E ninguém pode contigo Mas para a alegria nossa Nesse final Desses jogos Tragam os cristãos Nós queremos vê-los Morrer na nossa frente E foi arrastada A igreja de Éfeso E foi levado junto O irmão João João não era mais uma criança Tinha mais ou menos Noventa e quatro Noventa e cinco anos Aleluia Ficou na frente Daquele homem Frente a frente E aquele rei Olhou para ele E disse Me disseram Que você é uma lenda Uma lenda viva Que você esteve Com o defunto Jesus E que você teima Que ele está vivo Vem cá E diga para mim Que é fruto doentio Da mente de vocês Da mente doentia De vocês Que ele está tão morto Como qualquer um morto Que morreu na sua época Diga para mim O arauto vai dizer Para a multidão E eu não mato você João olhou para ele E fez posição de sentido E disse Você é o imperador Mas rei Eu conheço um só Jesus Cristo O senhor da minha vida Quantos podem levantar a mão E dar glória O nome dele Ora meus irmãos Desafiar o senhor da terra A pedir para morrer A história conta Segundo Eusébio Seus manuscritos O próprio Urbano E outros historiadores Da igreja primitiva Que foi trazido Um caldeirão de bronze Enchido de azeite E metido fogo embaixo E quando o azeite Começou a borbulhar O poder do azeite fervento Ninguém quer experimentar Ninguém é doido Ninguém Em São Juízo Vai fazer isso E quatro homens Da legião romana Pegaram o irmão João E bem devagarinho Para eles mesmos Não se queimar Ele mergulhou Dentro do caldeirão de azeite A multidão ficou em pé Cerrou o punho Para a tribuna E começou a dizer Ave César Tu és o único Deus Mas para a surpresa deles Do inferno Do diabo De todos que estavam ali João ficou em pé Dentro daquele caldeirão E disse Isso aqui está gelado O meu Jesus é mais forte Do que o azeite de vocês Dá para dar glória E não dá Aleluia Oh Aleluia Urracar Lebexalá Bacanda E ele está aqui Porque eu sinto a presença dele Nesse lugar Aleluia Foi então que saiu a ordem Assinada pelo próprio imperador Manda este velho para Patmos Eu quero ver ele voltar de lá O que é Patmos? Patmos 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 Uma ilha De aspecto triste E rochosa Bem no centro Do mar Egeu Quase fronteira Da Turquia Com a Grécia Era conhecida Como a ilha das cobras Tinha muita cobra ali E também conhecida Como o presídio De segurança máxima Do império romano Nunca voltou Um prisioneiro De Patmos E João Também não voltaria Eu não sei o que é que passou Na cabeça do meu irmão Mas eu vou perguntar para ele Ah Quando eu abraçar ele Lá no céu Eu vou dizer O que é que tu pensou Quando te deixaram sozinho Na ilha Porque foi com ele Oitenta e quatro homens Condenados a prisão perpétua Foram levados para as pedreiras Para quebrar pedra Para o império E ele ficou sozinho Na praia da ilha De Patmos Aleluia Pastor Cláudio Quando Deus quer Falar conosco Às vezes Ele nos isola Deixa a gente numa ilha Pastor Júlio Ninguém entende a gente A esposa não entende Os filhos não entendem O pastor presidente não entende Ninguém entende Mas ele entende Aleluia Aleluia O que é que ele pensou Quando ele ficou sozinho Mas eu vou fazer Uma conjectura minha Que quem sabe Ele pensou o seguinte O que é que eu faço aqui Com noventa e quatro anos Que valor Tenho eu Para a sociedade Noventa e quatro anos As monjas estão trêmulas Já não tenho aquela voz Quando eu era mais jovem Por que que eu ainda estou aqui Nunca mais pergunte Por que você está passando Pela luta Que você está passando Porque Deus sempre tem Um propósito na luta Que dá para nós Viu irmão Aleluia Pergunte para que Que eu estou passando isso Senhor E ele vai te responder O glória Quem sabe João pensou Por que que eu não fui crucificado Como meu amigo Pedro Que foi crucificado De cabeça para baixo Ou então Arrastado atrás De duas mulas Nas ruas da Alexandria No Egito Como foi André Ou então Serrado pelo meio Como foi Felipe Ou então Tirado o couro Como se fosse um animal Como fizeram com Natanael Ou então Morto a paulada Como um dos Tiagos Que foi jogado No pináculo do templo Ainda estava vivo E mataram a paulada O outro Tiago Irmão do Senhor Herodes passou a espada No pescoço Quem sabe Ele estava pensando Tudo isso A Bíblia diz que Ele viu por trás de si Aleluia Uma voz Muito forte Como voz de cachoeira Como voz de muitas águas E o seu espírito Teve um arrebatamento E ele disse Que ouviu uma voz Que dizia João Aleluia Ele disse Eu virei para ver Quem falava comigo E quando eu me virei Eu vi sete castiçais de ouro E no meio dos sete castiçais Um semelhante ao filho do homem Aleluia Ele passeia no meio da igreja Ele está no meio da igreja Glória Aleluia Semelhante ao filho do homem Por que ele não conheceu mais Jesus? A última vez que ele tinha visto Jesus Foi quarenta dias depois Da sua ressurreição Porque ele ressuscitou E apareceu Logo em seguida Os discípulos E ficou com eles Quarenta dias E depois Ele se despediu deles Do Monte Betânia Mas por que ele disse Que era parecido com ele? Porque quando ele se despediu Dos discípulos E quase Na frente de quinhentas pessoas No Monte Betânia O seu corpo era normal Tem pregador dizendo para aí Que Jesus Ressuscitou Cheio de glória E cheio todo coroado Não A Bíblia não fala isso Ele ressuscitou Num corpo normal Sabe por que? O mundo não Poderia suportar A glória Que ele está hoje O mundo seria derretido Ele só recebeu a glória Quando chegou lá em cima Glória E eu provo para você No Salmo 24 Quando o salmista Recebe a revelação Do Espírito Santo Ele diz No Salmo 24 Entradas eternas Levantai as vossas cabeças Portas eternas Abrir-vos Levantai as vossas cabeças Porque vai entrar O rei da glória Os anjos guardiões Perguntam Quem é o rei da glória? Ele tem a senha E os anjos que estão com ele Dizem Ele é o senhor dos exércitos Poderoso na guerra Foi lá que ele recebeu a glória Aleluia Aleluia Por isso João disse É parecido com ele Mas está diferente agora Por que irmão João? O seu cabelo não é mais preto Como o corvo E crespo Encaracolado Até os ombros Como está escrito No livro de Cantares Não O cabelo dele agora É alvo como a neve É branco como a lã Símbolo de idoneidade Senhor Que não tem tempo Para brincadeira Aleluia O seu rosto agora Abrirá mais do que o sol Na sua força total Símbolo de poder absoluto Senhor único Não tem dois senhores Nem corredentor Nem corredentora Não É ele só Foi ele sozinho que morreu Foi ele que levou a cruz Foi ele que enfrentou a morte E saiu dela Aleluia Os seus olhos são como chama de fogo Símbolo de conhecimento total Eita conhecimento Ele separa corpo Alma e espírito Juntas e medulas E antes que a gente venha falar E já conhece a palavra Antes de sair na boca Tem tanta gente falando besteira E a palavra está sendo gravada E no dia do juízo O arquivo vai ser puxado Você falou sim Está aqui Aleluia Aleluia Dá glória a Deus E fale só o que deve Só dá glória ao Senhor Aleluia E João disse Ele tem uma coroa Com muitos diademas E um nome que só ele conhece E quando ele abre a boca Sai uma espada afiada De dois fios Que é a sua palavra Que nunca voltou vazia Aleluia E o seu vestido É alvo como a neve Simplo de santidade Meu Deus Tem tanta gente Querendo entrar no céu De qualquer maneira E de todo tipo É Não tem mais consagração Não tem mais temor de Deus Lança a mão no prato da ceia Em pecado Faz tanta coisa Eu quero ver entrar lá Só vai entrar aquele Que é lavado E remido Pelo sangue de Jesus Ele tem um cinto de ouro Que começa no ombro esquerdo Vai até a altura da coxa direita E um nome que só ele pode carregar Agora você vai dar glória Rei dos reis Senhor dos senhores Senhor absoluto Aleluia E João disse Seus pés são vermelhos Como bronze polido Tirado de uma fornalha Por que os pés vermelhos? Porque ele vai pisar sozinho O lagar da ira Do Deus Todo-Poderoso E eu vou estar lá pra ver Oh, meu Deus João disse Quando eu vi tudo isso Eu caí aos seus pés Como morto Mas ele estendeu A sua destra Ou seja, a sua mão direita E disse Não tema João Eu estive morto Mas estou vivo Aqui na minha mão Eu tenho a chave da morte Do inferno O império da morte Está comigo E o inferno A chave do inferno Também está comigo Eu desci lá Aleluia Eu preguei aos espíritos Em prisão O evangelho Dei condenação Para os antediluvernos Para os sodomitas É Eu depois Abri a porta do inferno Joguei todos os demônios Pra fora Eles não tem mais casa Não tem mais onde morar Aleluia O inferno está fechado Mas onde é que estão as almas Do aqueles que morrem sem Deus Na antessala do inferno E tem fogo E tem sofrimento Jesus disse O fogo não apaga E o bicho não morre Está pensando que é brincadeira? Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Ele disse João não terma Senta filho Eu preciso falar contigo Ele é lindo demais Pastor Royuel Como ele é lindo Quando eu estive lá Eu tinha 15 anos Eu nem vou contar Aleluia Nada se compara ao meu Senhor Levante a mão e dá uma glória pra ele Fique com a tua mão Mão levantada Glorificando Ele disse pra João Escreve sete cartas filhos Porque você não vai morrer aqui na ilha Eu te trouxe pra cá Porque eu precisava revelar pra ti As últimas coisas Acho interessante pastores Eu respeito muito os pregadores novos E torço por eles E oro por eles Mas as revelações da vida foram dadas para os velhos Daniel entrou em Babilônia com 13, 14 anos 70 anos depois 83, 84 anos Deus disse pra ele Deus disse pra ele Pela maior oração que ele fez E todos os egesetas Estudiosos da escatologia Gostam de chamar as 70 semanas de Daniel De contagem regressiva Para o fim E é verdade Aleluia 84 anos Portanto, meu irmão Se você já passou dos 70 Levanta a mão e dá glória Porque Deus quer revelar muita coisa pra ti Escreve sete cartas E ele escreveu Depois que ele escreveu as sete cartas No capítulo 4 Vamos pra lá Vamos lá Pra todas as igrejas O Apocalipse tem três, quatro partes Começa com a revelação de Jesus Cristo Juízo e advertência às igrejas E agora, no capítulo 4 Depois dessas coisas eu olhei E eis que estava uma porta aberta no céu E a primeira voz que como de trombeta Que havia falado comigo disse Sobe aqui E eu te mostrarei as coisas que depois destas Devem acontecer Aleluia João disse Eu tive um arrebatamento de sentidos E eu vi uma porta aberta no céu E eu entrei E quando eu entrei Eu vi um trono Uh, visão maravilhosa E alguém sentado sobre o trono A sua semelhança de uma pedra de jaspe A pedra mais preciosa Entre as pedras preciosas E cristal resplandecente O que quer dizer com isso? Que Deus é transparente É, e nós temos que ser transparentes Aleluia Oh, aleluia Eu sinto uma coisa tão boa aqui, pastor Ele disse ao redor do trono Eu vi 24 tronos Com 24 anciãos vestidos de branco Olha os anciãos aí de novo Eles assistem durante toda a eternidade Ao redor do trono Aleluia Eles são representativos 12 representa o Velho Testamento A Velha Aliança E 12 representa a igreja militante de Jesus Aqui na terra Ele disse ao lado direito do trono Eu vi animais simbólicos Quatro animais Esse que é o chama de homem das quatro rostos O homem das quatro faces Eles estão ao lado direito do trono Eles são muito velozes Eles escorrem mais do que relâmpago E eles agora estão parados Ao lado direito do trono Aleluia Eles estão cheios de olhos Por trás e pela frente Quem são esses animais simbólicos Na Velha Aliança A glória de Deus Ela não era fixada na terra Porque Jesus ainda não tinha nascido A glória era transitória Quem são esses camaradas? Eles carregavam a glória nos ombros Está escrito no livro do profeta Ezequiel Quando Salomão Inaugurou o templo Eles desceram com a glória De tal maneira que os sacerdotes tiveram que dobrar o joelho E não foi bastante ainda Tiveram que se estirar de bruço E colocar o rosto no pavimento Porque a glória tomou conta da casa Oh aleluia Mas Israel pecou E como Israel pecou Eles pegaram a glória nos ombros E levaram a glória embora Aleluia Aleluia Agora Eles estão ao lado direito do trono Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário E a glória foi fixada na terra Onde está a glória? Bata no peito e diga E diga assim Está comigo A glória Quantos tem a glória de Deus aí? Aleluia Mas eles também são simbólicos Quatro animais Se você olhar de frente Eles têm rosto de homem Se olhar mais de lado Tem o rosto de um leão Se olhar de outro lado Parece um novilho E se olhar de outro perfil Parece uma águia voando Por quê? Os quatro evangelhos E as quatro características de Jesus Evangelho de Jesus Segundo escreveu Mateus O evangelho do grande rei Lá aparece Como o leão Leão da tribo de Judá Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Marcos O evangelho do servo Lá aparece como um novilho dócil Que se deixa domar E ser guiado pelo seu É senhor Lá está Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas O evangelho do filho do homem Lá aparece como o rosto de um homem Porque nasceu da Virgem Maria Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João O evangelho que não é sinótico O evangelho do filho de Deus Lá aparece como um águia voando Ele ficou 33 anos aqui e voou E eu também vou voar Aleluia E a igreja também vai voar Quantos podem dar glória Ele é o nome dele Aleluia 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 Glória Louvado seja o nome de Jesus João disse quando eu vi aquela glória toda Aleluia Eu fiquei em estado de êxtase Eu comecei a contemplar a glória Eu vi ali os querubins Serafins Com seis asas Com duas cobre o rosto Com duas cobre os pés E com duas eles voam De lá para cá E daqui para lá Diante do trono Enquanto você está aí de boca fechada Não deu glória ainda Eles não cessam de dizer Por toda a eternidade Santo 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 Levante a mão e dá glória Aleluia Ele está aqui A glória dele está aqui Aleluia João disse Eu comecei a olhar no meio dos animais Entre os anciãos E vi um cordeiro Com uma ferida mortal O cordeiro com sete chifres E sete olhos Que são as sete características Do Espírito Santo E da sua operação na terra Sete chifres Sete poderes inventivos Impossíveis Estava morto Uma ferida mortal Mas João começou a olhar E fixar O cordeiro abriu o olho Glória Você não deu glória é? O cordeiro abriu o olho E o cordeiro ficou em pé E o cordeiro se transformou No leão da tribo de Judá E o cordeiro começou a caminhar Em direção ao segundo trono Que está vazio Agora você vai dar glória Ele vai sentar no trono O trono está vazio O trono estava esperando ele Quando ele desceu como homem E venceu como homem Semente da mulher Esmagou a cabeça do diabo Aleluia Arrancou a chave da morte Do inferno Da mão do diabo E disse É me dado todo o poder No céu e na terra Agora ele vai sentar no segundo trono Ele vai reinar Ele vai reinar O cordeiro reina Dá para dar glória? Não dá Oh! Aleluia Glória Ele vai sentar no segundo trono Mas antes que ele sente no trono Ele vai em direção Aquele que está sentado no primeiro trono E é como o homem Vencedor Que ele recebe da mão do pai Um livro Fechado e selado Com sete selos Oh! Aleluia Aleluia Ah! Se eu fosse você Eu estaria falando em língua estranha Porque esse livro Tem tudo a ver comigo E com você E com a humanidade toda E João começa a chorar Porque ninguém podia Pastor Silvio Nem olhar para o livro Quanto mais tocar no livro E João O único representante humano Que estava lá Começou a chorar Se ninguém pode pegar o livro Nem pode olhar para ele Então nós estamos perdidos Mas um dos anciãos Se levantou Abraçou João Disse Não temas Ali está O leão da tribo de Judá Ele venceu Ele vai pegar o livro na mão Aleluia E vai abrir os seus sete selos Glória Mas antes que ele abra os selos João disse No intervalo do capítulo 5 Para o capítulo 6 E via a destra do cordeiro Que estava sentado Sob o trono Um livro escrito Por dentro e por fora Selado com os sete selos E via um anjo forte Bradando com grande voz Quem é digno Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus selos E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E disse João E eu chorava muito Porque ninguém Porque ninguém for achado Digno de abrir o livro Nem de ler Nem de olhar para ele Mas um dos anciãos Disse Não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu E vai abrir o livro E desatar os seus sete selos E João disse Eu vi subir da terra Uma multidão Que ninguém podia contar E todo o povo Tribo Nações e língua E interessante Que eu estou no meio Dessa multidão Você também pastor Vocês todos Quantos querem subir Do arrebatamento Então levante a mão Nós estamos no meio Dessa multidão E sabe como é Que nós vamos chegar no céu Vamos chegar no espaço Cantando o cante do cordeiro Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Levante a mão e dá glória Porque ele é digno Aleluia Glória Oh aleluia Aleluia O cordeiro senta no trono Nós entramos na sala Do banquete Primeiro passaremos Do tribunal de Cristo Aleluia Existem alguns tipos De obras Que o fogo não consome O fogo não consegue Não consegue consumir A prata O ouro E a pedra preciosa Mas a madeira Feno e palha O fogo queima Tem muita gente Com palha na mão Achando que está fazendo Alguma coisa Mas é só palha Aleluia Aleluia Ele vai sentar no trono E vai chamar um por um Quando chegar a minha vez Ele vai dizer Hamilton Chega aqui Mostre-me as tuas mãos O que é que tu fez pra mim Só que entre eu e ele Tem um mar de fogo Pra chegar no trono Eu preciso passar Pelo mar de fogo Com tudo que eu fiz Nas minhas mãos Pra ele Aleluia O glória E eu vou chegar Diante dele E vou olhar Pras minhas mãos Você também Vai olhar Pras suas mãos Ninguém escapa Ah mas eu fui O pastor presidente Da igreja tal E daí Pra ele não existe isso Todos são iguais Tem que trabalhar Tem que ser humilde Tem que ser sincero Tem que trabalhar Vai chegar na presença dele E vai olhar pras mãos O fogo da purificação Queimou tudo o que ele fez E vai chegar literalmente nu E vai chorar pela última vez Mas ele é tão bom Que vai enxugar as lágrimas Vai dizer Aqui tem o seu vestido Você não é digno De estar aqui Está aqui Porque aceitou Meu nome E porque eu sou bom Mas galardão Você não tem É Deixa chover Meu irmão Isso aí é a benção Enquanto chove lá fora Que Deus derrama a sua glória Aleluia Vai ter aquele Que nunca subiu num público Que não tinha coragem Meu pai da vida Meu sogro Que era um cordeiro Meu sogro Um dos maiores evangelistas Que eu conheci Pessoalmente Assim Corpo a corpo Foi o fundador Da igreja de Iguaçu Não sabia Nada Li a bíblia Mas Deus não deu o dom Ela falava Mas deu o dom De ganhar a alma Eu tenho certeza Que ele está com as mãos cheias Aleluia E a surpresa vai ser Daquela irmãzinha Do circo de oração Que tem até medo De levantar a mão Para dar glória Mas que é cheia Do poder de Deus E quando os pregadores Saem Ela fica de joelho dobrado E as almas Que são ganhas lá Passa tudo para elas Por causa da sua humildade Ela vai chegar E vai dizer Meu Deus Eu nunca dei um testemunho No púlpito Senhor Porque eu não sabia falar Minha mão está cheia De pedra preciosa Aleluia Nós vamos entrar Na sala do banquete Aleluia Vamos começar Do capítulo 6 Agora Uma outra página E havendo o cordeiro Aberto Um dos selos Porque ele vai Quebrar o lacre E vai virar A folha Esse livro Segundo os entendidos É a escritura Da terra Que de fato E de direito Seria colocada Na mão do varão Que vencesse A serpente E ele venceu Ah você não deu glória Ele venceu Então ele é digno De pegar o livro E quebrar os lacres E virar as folhas Da escritura Porque é a escritura Da terra Ele tomou posse Da terra Pastor Os reinos Do mundo Vieram a ser Do Senhor E do seu Cristo Porque ele morreu E com seu sangue Comprou para si De todo o povo Tribunações E língua Homens e mulheres E fez deles Reis e sacerdotes E reinarão com ele Por toda a eternidade Quantos podem Dar glória Para o Senhor Aleluia Vamos deixar a igreja Vamos ficar lá no céu Mas vamos voltar Em espírito Aqui para a terra Um dia depois Do arrebatamento Um dia Depois Do arrebatamento Esse templo E o templo Ali na frente Nunca tiveram Nem nos judeões Uma lotação Como vão ter Um dia depois Que a igreja Foi tirada daqui Vai ser de assustar Vão ter que fechar As ruas Não vou estar aqui Para ver Nem você Vai estar uma multidão Uma pinhada Aqui Vai estar Uma bíblia Ou então Alguém Vem trazer uma bíblia Vai ter um pregador Ele vai abrir a bíblia E vai dizer As letras estão No mesmo lugar Mas eu não entendo Mais nada Porque Quem dava a vida Esta palavra Foi embora Levou a igreja Oh, aleluia 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 Para a tristeza Dos que ficarem Logo após A subida da igreja Explode a terceira guerra Mundial Aleluia 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 Vai ser terrível E o que estava sentado A maior destruição De três anos e meio De crente Hoje Hoje eles não querem Entendem melhor O selo Ouviu Nós temos segurança Aqui no Brasil Aqui no Brasil Do que dez reais Está feio O nosso país Agora você imagina Faça isso um milhão de vezes Mais Depois que a igreja For embora Ai dos que ficarem Aleluia 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 Vos que dizia Um milhão Do aquele que está firmado Aquele que está firmado Na palavra Quantos podem levantar a mão Escarcer de alimento Hoje 2017 Metade da população do mundo Que são sete bilhões E alguns milhões de habitantes Faz uma refeição só por dia Porque não tem mais do que comer O país dele Nas partes mais extremas Da Angola Tem fome Não tem Muita fome Sem falar da Ruanda Né De outros países Moçambique Nigéria Aqueles homens Né De quase dois metros de altura Andando De quatro pés Atrás de rato Barata Raiz de árvore Para comer Aleluia Imagina Quando o cavaleiro Pesar um quilo de trigo E dizer Quem é que pode comprar Um quilo de trigo Se você achar Comprar Ah meu irmão Se o mundo soubesse O que é que vai acontecer aqui As igrejas estariam Super lotadas Nós não deixaríamos Os nossos cultos Ficarem do jeito Que estão ficando Em muitos lugares Que são uma verdadeira reunião Social O Espírito Santo Está pulado de fora De muitas igrejas Não se dá mais É 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 Aleluia Aleluia É E olhei E olhei E havendo aberto O quarto selo Ouvi a voz do quarto animal Que dizia Vem E vê E olhei E olhei um cavalo amarelo E o que estava sentado Sobre ele Tinha por nome Morte E o inferno E o inferno seguia E foi lhes dado O poder Para matar Quarta parte Da terra Com espada Com fome Com peste E como as feras Da terra Ei Vamos fazer uma soma Junto aqui nós Hoje nós somos Sete bilhões E alguns milhões De habitantes Digamos que Jesus Leve dois bilhões Não sei se vai por isso Mas digamos que vai Fica cinco bilhões E alguns milhões Desses cinco bilhões Uma parte Perderá a vida Na terceira guerra mundial Calculada pelos Grandes entendidos Dois bilhões De pessoas Morrerão Na terceira guerra mundial Ah eu quero estar Nos braços Do meu senhor Porque serão Serão acionadas As bombas atômicas Armas de destruição E massa Que é a peste Que está ali As feras da terra Que são Os verdadeiros Ataques Das armas Sofisticadas Das grandes nações Né E que eles Têm os seus arsenais De guerra São João não conhecia Diz que solta Fogo pela boca É os lança-chamas É os tanques Atuais Moderníssimo Que matam Que destroem Que dizimam Ah meu irmão Ai daquele Que estiver aqui Naqueles dias Mas a igreja A igreja A igreja A igreja Estará na glória Aleluia Glória a Deus Dá para continuar Mais um pouquinho Vamos Passou Tá Vocês querem ouvir mais Olha Eles vão começar A pular carnaval Daqui a pouco Vão até manhã De manhã Aí Vem para casa Troca de roupa E volta Pula Pula o dia inteiro Troca de roupa Volta a pular Pula a noite inteira E o crente Eu fiquei encantado Com o culto Que eu vi da África Começa de manhã Como você falou Vai até meia noite O povo não quer ir embora Os nossos aqui Já estão olhando Para o relógio Será que esse chato Não vai parar não? Olha irmão Eu posso até ser chato Mas a palavra de Deus É fiel e verdadeira O que eu estou falando Aqui vai se cumprir Queira ou não Aceite ou não Glória Aleluia Glória Aleluia 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 E havendo aberto O quinto selo Vi debaixo do altar As almas Dos que foram mortos Por amor Da palavra de Deus E por amor Do testemunho Que deram E clamavam Com grande voz Dizendo Até quando Ó verdadeiro Santo Dominador Não julgas E vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra E foi lhe dada A cada um Uma comprida Veste e branca E foi lhe dito Quem são esses O Espírito Santo Leva a igreja Já estão aceitando Cristo Glória Porque depois Hoje Lá em Israel É um rabino É um rabino A figueira de Deus Festa judaica Aleluia 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 Segunda parte Da grande tribulação Os três anos E meio Final Aleluia Versículo 12 Sai da figueira Cair sobre nós Estudo 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 para no mínimo O que vai acontecer O que vai acontecer aqui Aleluia Aleluia O meu conselho O meu conselho Para você Nessa noite Amanhã Nós continuaremos É que você E eu também Colocamos em prática Aquilo que aprendemos Da parte de Deus E não perdamos Percamos mais tempo Com picuinhas Aqui da terra E quando eu vejo Esse pregador De prosperidade Só falar em prosperidade E dinheiro E prosperidade Porque você tem que ter Uma casa na praia Tem que ter um iate Tem que ter Tem que ser famoso E tem que ser no que Eu fico pensando Jesus Que evangelho Que eu aprendi O evangelho Que eu aprendi É diferente Jesus disse Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Os serão acrescentadas No novo testamento Não tem nenhuma promessa Para a riqueza de crente A única promessa De prosperidade Para mim É claro que Deus dá Para aquele que ele quer Quando ele levanta Ele levanta mesmo E ninguém pode sair da frente Porque Deus vai abençoar mesmo Aleluia Mas quando ele faz isso Porque o propósito Para que essa pessoa Ou alguém Vá abençoar a sua obra É só por isso Porque Deus não vai dar riqueza Para o camarada ficar bobinho E achar que não é mais lugar Seja para ir para a glória Porque vai ficar tudo aqui Vai ficar aqui tudo Meu irmão Aleluia Não percamos mais tempo Aleluia Fica de pé Meu irmão Aleluia Amanhã 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 nós vamos falar A gente diz que o sol O sol pode explodir A qualquer momento E causar um cataclisma Na terra Como nunca houve Eles não deixam razar A notícia Existe a falha A falha de St. Andrew Que lá nos Estados Unidos Na Califórnia Passa em cima da terra Ela esteve lá Aqui em Camboriú 70 milhas Da praia de Camboriú Passa a fenda Se houver um terremoto Acima da escala Richard De 8 ou 10 Haverá uma abertura na fenda E a água do oceano Misturará com o fogo da terra Produzindo um terremoto tão grande Que estes arranha-céu de Camboriú Vão virar verdadeira folha de papel Meu irmão O que está reservado para este mundo Aleluia Vai se cumprir O pecado tem tomado conta E até dentro das igrejas Falta temor de Deus Gente lançando a mão No prato da ceia Em pecado Gente fazendo coisas Que no meu tempo Não se podia fazer Hoje estão fazendo Estão fazendo E não querem nem saber Se o pastor disciplinar Ele disse Eu vou para outra igreja Porque lá eles me recebem Do jeito que eu estou Um evangelho De fachada Um evangelho relativista Um evangelho que eu conheço É aquele que diz Eu aqui Vim com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar Cristo vem Cristo vem Me buscar Eu vou Vim com o lar Ou na parte Da glória Levante bem alto A tua mão e cante Sim eu canto A mensagem da cruz É morrer Eu a vou Aleluia Levarei Eu também Minha cruz Te por uma Por uma Troca Aleluia 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 Quantos heróis Já morreram No paraíso Está infestado De heróis E heroínas Que morreram 80 anos De comunismo No leste europeu 59 milhões De pessoas Morreram Por não negar A Jesus Eu conheci Um pastor Judeu Romeno Chamado Richard Rombra Escritor De muitos livros Best seller Como Cristo Em cadeias Comunista Torturado Por não negar A Jesus Ele esteve Ali em São Paulo Em 76 No ginásio Da portuguesa De esportos Ali no Carindé Ele disse Eu fiquei 10 anos Preso Na mão Dos comunistas Romenos 10 metros Abaixo do chão Cerrado Numa cela Escura Sem nenhuma Lâmpada Só um balde sanitário E o guarda Chegava com uma bota Envolvendo em panos Para não fazer barulho Como uma serpente Traiçoeira Empurrava um prato De papelão Com o resto de comida Eu tinha que amassar O papelão junto Para fazer volume No estômago Eu fiquei 4 anos Ali sem ver A luz do sol E quando eu não sabia Mais quem eu era Onde eu estava Aquela cela Ficou mais clara Do que essa lâmpada Florescente Ele diz E alguém Um varão Todo de branco Chegou perto De mim Me pegou Me colocou no seio E disse Não tema Marrumbra Eu sou o real Eu sou Jesus Eu estou aqui Aleluia Glória Glória Na noite de São Bartolomeu Na França Na Idade Média Cinco mil postes Cinco mil cristãos O clero O clero mandou O clero mandou meter fogo Embaixo dos seus pés E dizia Morram hereges Morram Malditos Morram hereges Em vez deles morrer Eles começaram a cantar Aleluia 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 Cante com vida Aleluia 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 Cinco mil fogueiras Cinco mil monte de cinza Mas as almas foram recebidas no paraíso Dois braços eternos Estavam aguardando eles Quantos mais vão morrer O estado islâmico Mata dez, quinze, vinte, trinta por semana Na Nigéria Fecham as portas da igreja lotada de crente É ou não é? E mete fogo dentro Eles morrem cantando Aleluia Só tem uma coisa Na África Deus está ressuscitando morto Depois de três dias Eles estão caminhando por cima da água Aleluia Eu tenho um amigo que está na Guiné-Bissau Ele foi levado numa tribo Onde estava sendo apodrecida pela lepra E quando ele chegou perto da tribo Ele sentiu o cheiro de carne podre E o guia que estava levando ele Ele disse Eu não quis dizer para você, pastor Mas eles estão morrendo de lepra Ele quis voltar E o Espírito Santo disse Se tu voltar Eu tiro a minha glória da tua vida Tu não tem amor? Tu não prega amor? Tu não veio para cá para pregar amor? Eu tenho amor, Senhor Então vai lá Vai lá Ele foi Quando ele chegou O cacique estava acima de uma maca Morrendo de lepra Carcomido pela lepra Cheirando o mal apodrecido E o Espírito Santo disse Tu tem amor? Tenho Então se ajoelha E beija esse homem no rosto De ser crente só aqui dentro É muito fácil, meu irmão Isso é fácil Qualquer um pode levantar a mão E dizer Eu sou crente Mas numa hora dessa É que nós vamos ver Ele falou para mim Eu disse Pastor Hamilton Eu tive que ir Fechar o olho Sentindo aquele cheiro Horrível Concostei meus lábios Em cima daquela ferida Do rosto E beijei E quando eu fiquei em pé Saiu toda a ânsia Do estômago E eu fui cheio Do Espírito Santo Comecei a falar língua estranha Quando abri o olho Aquele homem estava tremendo Ficou vermelho Estourou aquelas feridas E debaixo da casca da ferida Surgiu uma carne Como carne de criança A tribo toda Dobrou o joelho E aceitou Jesus Aleluia 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 Eu sinto uma glória tremenda De Deus aqui Aleluia Aleluia Eu quero fazer um convite agora Eu aqui Com Jesus A vergonha Eu quero sempre Levar e sofrer Sai do seu lugar E quando o pastor Travasse Continua tocando lá Cristo vem Quem quer ser abençoado nessa noite Levante bem alto a tua mão e cante Sim eu Sim eu amo Amém Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito amado É morrer Eu a vou proclamar Coloque a mão no peito e diga Levarei Eu também Minha É por um É por um É por um Deus está renovando Deus está renovando vidas aqui O Espírito Santo está falando conosco Se você sentiu desejo de vir Venha 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 Deus quer falar contigo mais de perto Nessa noite Eu quero orar e não consigo Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui A glória dele está aqui Aleluia Aleluia Eu vou abusar da bondade do pastor E da sua bondade Coloque a mão no coração Coloque a mão no coração Ré maior pastor Eu perguntei para Jesus Perguntei Eu sou de uma família de onze irmãos Duas mortos O resto vivo Eu sou o mais baixinho da tua Eu sou o mais baixinho Meus irmãos são tudo altos E eu sou o baixinho E Deus escolheu eu E eu perguntei para ele Por quê? Por que eu? Você já fez essa pergunta para ele? Já fez? Já fez? Já fez, passou o alvo? Eu estava num quarto lá em cima Que Jesus deu para nós Eu comecei a meditar Eu comecei a meditar Se Jesus senta nessa cadeira Não é que ele sentou Eu vi quando ele sentou na cadeira Mas tu tem muita intimidade Graças a Deus que eu tenho Eu vivo para ele Eu sirvo ele Eu sou dele E eu perguntei Senhor Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim? Agora confesse Se contra o céu pequei E contra ti também Minha vida eu destruí Oh meu Deus Como errei Por que me queres tanto assim? Aquela voz suave Que só o espiritual entende Começou a dizer para mim Filho eu quero tanto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Aleluia! Filho eu amo tanto Tanto, 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 tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Aí eu fui obrigado a dizer para ele Mas por que tanto amor? A resposta foi Pastor Rauel É porque eu Te amo Que coisa linda que está acontecendo Aqui nessa noite Há um clima celestial Eu quero dizer para o meu sobrinho Juliano Jesus te ama muito Filho Está esperando uma decisão Tua Vem aqui filho Vem Vem aqui Juliano Vem aqui Os pastores vão orar por você Vem cá Meu sobrinho Juliano Esse moço é de ouro Aleluia Aleluia A glória de Deus está aqui Coloque a mão no coração Nós vamos orar Feche os olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai No nome de Jesus Cristo Teu Filho amado Nosso Salvador Nosso amigo Nosso Redentor Deus das nossas vidas Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz A tua igreja está aqui Na tua frente Diante de ti Camboriú Parte dela está aqui Essa cidade foi escolhida por ti Para ser a capital Das missões mundiais Ainda que se levante o inferno Eu sei que tu estás aqui Se isso é verdade Derrama a tua glória agora Derrama a tua glória agora Derrama a tua glória agora Sacode este lugar Sacode este lugar Com o teu poder Com a tua glória Enche do teu espírito Enche do teu espírito O glória Louvado seja o nome de Jesus Abençoa 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 Pelo poder do teu espírito Glória 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 Oh Existe chama de fogo Sobre a igreja Levante a mão E na glória Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Oh aleluia Abraça a pessoa Abraça a pessoa Que está perto de você E olhe com ela Pastores Se abracem Ele está aqui Igreja Igreja do Senhor Porquanto eu digo Porquanto eu digo Eu escolhi este homem No ventre da sua mãe 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 Para pelejar e orar por este homem Tu não estás sozinho Os pequeninos da África estão de joelho orando por ti Por quanto uma avalanche do inferno Se reuniu para tentar destruir aquilo que eu planejei Mas o meu exército Porque os meus pequeninos do outro lado da África Oram por ti Descansas tu teu coração Porque o que é teu é teu De calabassuia Podes tu ver o meu anjo que vai na tua frente E pelejando, pisando na cabeça de cada um deles Estão esmagando Quem pode glorificar Assim diz o Senhor dos Exércitos Aleluia Dá um abraço no seu irmão aí É só glória meu irmão Dá um abraço Dá um abraço Até onde pastor Hamilton A igreja não realizou a liturgia normal do culto Foi só oração Só oração Joelhos dobrado Cara no pó Choro, lágrimas, língua estranha Para que Deus realmente fizesse isso esse final de semana Só que Deus já falou conosco Para continuar com a oração agora no mês de março Né irmãos Então no mês de março As orações Vão ser nos cultos de terça e de quinta Tá bom Terça e quinta é oração Sábado e domingo daí tem palavra Tá bom A igreja concorda Diz amém Vamos continuar com a oração Porque o clima tá muito bom Deus tá se agradando Deus está se agradando Temos que partir pra oração Partir pra cima como se diz Do gigante E é só na oração que nós vamos vencer mesmo Então No mês de março Até porque nós temos que fazer a campanha de oração Pelo congresso que está chegando Mês de março Terça-feira Das oito às nove Oração Quinta-feira Das oito às nove E oração Sábado palavra normal Culto normal E domingo culto normal Até o congresso dos Gideões Nós não vamos parar E quando passar o congresso A igreja segue orando E louvando E exaltando o nome do Senhor O filho do pastor Hamilton Que acabou de pregar Lá estão os CDs Da dupla Hamilton e Marlene E do Enes também Tá certo E tem DVD dessas mensagens do Apocalipse Você pode levar para sua casa Obrigado Do africano Os contribuintes da obra missionária Na liderança do culto hoje Oi É, mas só que aviso Pastor Reuel Precisamos de 26 irmãos Que tenham Terno preto Camisa branca Gravata vermelha De E mais 20 irmãos E mais 20 irmãos Para entrar com as bandeiras Das nações Para representarem Os projetos Pois são 64 projetos E 40 nações Irmã Maria Gancheiro Está ali Então Os irmãos que ouviram isso 26 irmãos Que tenham Terno preto Camisa branca E gravata vermelha Procura Irmã Maria Tem que pegar Irmã Maria Quase que tem que mandar Subir na cadeira Ali está Irmã Maria E 20 irmãos também Para entrarem com as bandeiras Das nações Esses precisam também A roupa Aí na reunião A senhora vai dizer Que roupa que são Então São 26 irmãos Que precisam procurar Irmã Maria Certo Para estarem Aí fazendo parte Dessa comitiva E mais 20 irmãos Na verdade São 46 homens Que precisam procurar Irmã Maria Gancheiro Para o grande A grande abertura No dia 27 Nos Gideões Lá no ginásio de suporte Está bom? Quem está feliz Diga amém Então só vou dizer assim Se Deus é por nós Está despedido o culto Amém Pode ir para os nossos lares Em paz Em nome de Jesus Amém Obrigado Pastor Hamilton Amanhã estamos juntos 7 horas em ponto Começa o culto amanhã Está bom? 19 horas Amém Tchau E aí